Presidente Epitácio Aqui é a rodoviária Nossa Nossa senhora Passar ali naquela rua ali Olha que avenida larga pessoal Aqui é a cidade Cidadinha bem planejada Tudo largo As ruas E prédio Será que você já foi lá no passado Responde aí Ixi pegou fogo nele Tem marca de fogo ali Catedral da cidade Casa do artesão Olha o peixinho Tem um vídeo aí pessoal Igualzinho aquele peixinho lá Avenida principal Que é a Avenida Presidente Vargas Casa do artesão Câmera municipal Fórum da cidade Corpo de bombeiro Esse aqui pessoal Devia ser a Vamos lá filmar ele Que bonito esse prédio Um barquinho aqui Lá do passado A linha do trem Passa logo aí Quantos embarques e desembarque Aqui hein pessoal Olha que linda Ai que lindinha Pra lá Sentido São Paulo Presidente Prudente São Paulo E pra lá Não sei Mas se passasse pelo rio Seria Mato Grosso do Sul Olha como é que ficou Bonita Restaurada Quantos embarques e desembarques Aqui hein Quantas alegrias Quantos amores partiram daqui Deixando o amor pra trás Eu já vim pessoal De trem Uma vez De Presidente Prudente Até aqui Faz muito tempo Dá uma olhada aí Dois do nove Do cinquenta e nove Eita Será que é antigo? Hoje nós estamos em Oito do um De dois mil e vinte e três Foi o João Dori Foi na gestão dele Que reformou Revitalização da estação ferroviária Foi na administração de dois mil e vinte e um A dois mil e vinte e quatro Inaugurada em dois mil e vinte e um Ficou muito linda Estão de parabéns Muito legal mesmo Isso aqui é bom pra deixar a história viva De como começou a cidade Então é isso Esse é sobre a estação Beleza? Fui!